Fala galera, eu sou o Juliano e esse é o meu canal Rio Pretenso Pelo Mundo Galera, estou na cidade de Paraty e vou soltar essa préviazinha de um videozinho que eu vou soltar no canal para vocês, beleza? Se inscrevam no canal, deixem comentários e deixem o like Paraty, Rio de Janeiro, Brasil, Rio Pretenso Pelo Mundo Cidade histórica de Paraty, uma cidade da Rota Imperial, história viva do Brasil É um chapéu ruim assim, chapéu de couro falhado E aí O que é isso? O que é isso? Isso é Paraty, galera! História viva do Brasil! O que é isso? 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 O que é isso?